Professor André Oelic Valente Boa noite pessoas Nós ouvimos palavras muito bonitas Do Mike Do Baltazar O O Bordeon, cadê o Bordeon? Bom, vou trazer aqui a minha contribuição Estou muito feliz de estar aqui de volta hoje Alguns talvez não saibam, mas eu não estou mais no Instituto Federal Agora estou morando em São Paulo, trabalhando lá Então foi uma honra aceitar esse convite para ser o patrão da turma E participar aqui deste evento Eu gostaria de falar que nós temos uma educação para todos No nosso país, talvez até no mundo Mas infelizmente isso não é verdade Nós temos uma educação para poucos Então algumas pessoas dizem Que as pessoas que têm oportunidade de fazer faculdade têm um privilégio Numa sociedade ideal não existiriam privilégios Todos teriam oportunidade de estudar Privilégio ou não E eu sei que muitos estão aqui Porque se esforçaram para estar aqui Eu digo ter entrado na faculdade Privilégio ou não Vocês conseguiram se formar E isso não é um privilégio Isso é resultado da dedicação de vocês A dedicação de vocês A dos pais, das mães, dos familiares Dos professores, dos servidores técnicos administrativos E vocês fizeram um juramento Um juramento Sobre usar a profissão com ética Usar a profissão com responsabilidade Para a melhoria da sociedade E essa é a forma como vocês podem retribuir O privilégio ou não Que vocês tiveram De estudar em uma instituição pública E ensino superior de qualidade Vocês estão se formando Em uma área bem remunerada Que é a informática Então essa é mais uma vantagem Calma Nós estivemos juntos Por mais ou menos Dois anos e meio Passamos por Java Javascript Python Entre outras coisas Eu tenho uma boa notícia para vocês Conforme dizem por aí Com o que vocês aprenderam aqui Terão emprego garantido E conhecimento suficiente Para serem valorizados Pelo mundo do trabalho Eu tenho uma má notícia para vocês O mundo não é exatamente Como dizem por aí E eu posso dizer isso Com bastante propriedade No momento Eu saí do Instituto Federal Há mais ou menos três meses Resolvi cair no mundo outra vez Me mudei para São Paulo Procurei emprego Mandei currículo Fiz processo seletivo Participei de entrevista São coisas que podem parecer Muito legais E emocionantes E que realmente foram Mas também tiveram Suas doses de aflição Ansiedade E tensão Não foi tão fácil Quanto eu pensei Consegui um bom emprego Novamente Como desenvolvedor de software Mas deu certo Eu estou trabalhando Numa empresa Chamada Lambda 3 Gostando muito Dos novos desafios Algumas pessoas Já me perguntaram E eu já me perguntei Se eu já me senti Defasado De alguma forma Por ter ficado um tempo Na academia Longe do mercado de trabalho E a minha resposta É que infelizmente sim Eu me sinto Um pouco defasado sim Foram mais ou menos Seis anos longe do mercado E percebo a defasagem sim O mercado usa Várias tecnologias Que não eram comuns Quando eu saí dele Estou voltando agora Então tem que correr atrás Tem que estudar Então se vocês Já estudaram muito Enquanto estiveram aqui Eu tenho uma boa E uma má notícia Vocês vão ter que Continuar estudando muito Para depois estudar mais ainda Para depois estudar mais ainda O que vai mudar muito É a forma como isso vai acontecer Vocês não vão mais ter aulas Todos os dias A não ser que entrem Em um curso formal Mas vocês vão ter que Aprender no dia a dia de trabalho Com um monte de coisas Vocês nunca vão saber tudo O que vai ser necessário Para concluir um projeto E isso faz parte E isso pode ser muito legal Apesar de desafiador Apesar de difícil às vezes Isso pode ser muito legal Eu estou gostando Estou tendo que estudar Está sendo difícil Mas está sendo legal E desejo isso para vocês também Que vocês tenham paixão Pela profissão de vocês Pela nossa profissão Talvez um dia a gente se encontre por aí No mercado de trabalho E ainda tem mais algumas pessoas a dizer A palavra carreira Ela tem a mesma origem de carro E ela tem o sentido Do caminho Que a gente deixa Por onde a gente passa E já dizia o poeta Que o caminho É mais importante Do que o destino Mais da metade Da minha carreira profissional Eu passei como professor Aqui no Instituto Federal Eu tive a satisfação De conhecer pessoas maravilhosas E ter experiências Muito enriquecedoras Algumas foram mais fáceis Outras foram mais difíceis Assim é a vida As pessoas que nos criaram Geralmente os nossos pais Elas tentam nos ensinar as coisas Da melhor forma possível Porém nem sempre essa forma É do nosso agrado Hoje sendo pai Eu entendo melhor isso E a vida é como se fosse Nossa mãe Tentando ensinar Incansavelmente Desculpa Tentando incansavelmente Abrir os nossos olhos E as nossas mentes Ela faz isso Não da maneira Como a gente gostaria Não da maneira ideal Assim da maneira Como ela consegue Da maneira como é possível Que nem sempre É do nosso agrado E agora Eu tenho um momento Tiozão A parte boa De ir ficando velho Eu não sou tão velho assim Mas eu sou mais velho Do que muitos dos meus Novos colegas de trabalho E isso dá uma sensação Diferente do que eu tive Até então A vantagem de ficar velho É que a gente vai olhando Para trás E a gente vai entendendo As coisas que aconteceram Aconteceram com a gente Ao longo da nossa vida Às vezes Esse processo Ocorre naturalmente E às vezes É necessário Um empurrãozinho Ou um empurrãozão Alguns dos meus colegas Daqui Me indicaram A psicanálise Que eu já faço Há dois anos E que me ajudou muito Nesse processo De me entender De entender Por que que eu ajo Como eu ajo E como eu faço Para agir diferente Se eu quiser Porque nem tudo Que a gente quer Fazer diferente A gente consegue De imediato Às vezes a gente Precisa conquistar aquilo E às vezes demora muito tempo E graças à psicanálise Ao apoio das pessoas queridas E a muita reflexão Eu cheguei a algumas conclusões Que eu quero compartilhar Aqui com vocês Foi falado aqui Sobre o erro Alguém aqui Trabalha com micro-serviços Ou já ouviu falar Já deu uma olhada Alguém aqui trabalha Ou estuda Estuda ou trabalha Com sistemas distribuídos Alguém dessa área Ou mesmo que alguém Mesmo que você não seja Você já deve ter ouvido Falar algumas coisas Falando de informática agora Do tipo Um sistema bom Não é aquele Que não falha nunca Um sistema bom É aquele Que é tolerante A falha-se Quando você trabalha Com micro-serviços Ou sistemas distribuídos A questão não é Se as partes do sistema Vão ou não falhar A questão é Quando que elas vão falhar Em algum momento Elas vão falhar Isso vale para sistemas De software Sistema de hardware E na verdade Qualquer tipo de sistema Inclusive para seres humanos Todo mundo vai falhar um dia Seja professor Seja aluno Seja trabalhador De qualquer natureza Seja na família Nossos pais Erraram muito com a gente E eles acertaram muito Com a gente também Ou quem nos criou E a gente Nós que tivermos Que formos ter filhos Ou que já tivermos filhos Nós vamos acertar muito Nós vamos errar muito E a gente precisa Aprender a encarar Isso com naturalidade A gente não deve sentir Muito culpado Pelos nossos erros E também não aceitar Que a gente é A gente deve sempre A gente deve sempre Querer acertar Sempre se esforçar para isso Mas sendo tolerante Com a gente mesmo O sistema bom De software É aquele que sabe Lidar bem com a falha Porque ela vai acontecer Se ele estiver preparado Para lidar com a falha Seja entregando Serviços parcialmente Seja entregando De forma mais lenta Mas ainda entregando Seja enviando Uma mensagem para o usuário Olha não posso Te atender agora Mas vou tentar Te atender daqui a pouco Se não tiver o que fazer Olha não consigo Te atender agora Desculpe Pessoas são assim Sistemas são assim Isso faz parte da vida Quando a gente aceita isso A vida fica muito melhor E é muito fácil Falar que errar é humano Todo mundo fala Que errar é humano Mas para a gente Aceitar isso de verdade Às vezes vai uma vida inteira Eu não estou muito organizado Com o meu discurso Se você quer ser feliz Tem algumas coisas Que você precisa fazer Você precisa, por exemplo Ter saúde Você precisa buscar a sua saúde E ela pode vir de diversas formas Eu vou deixar aqui duas dicas Que são bem simples Para não ficar Dizendo um monte de regras Que a gente não segue Porque toda vez que a gente ouve Um monte de regras A tendência é não seguir Mas Água Água é muito importante Você é, sei lá 80% água Então Organize a sua rotina Para tomar água Uma dica, por exemplo Se você trabalha Sentado numa mesa O dia inteiro Deixe uma garrafa D'água lá Grande E uma caneca Você vai enchendo ela Para não dar preguiça De ir buscar Lá longe Estou fazendo isso E está dando muito certo E outra Coma mais frutas Frutas são gostosas Frutas são saudáveis Frutas são Fáceis De consumir E tem muitos nutrientes Só isso Pava e frutas Já vai te ajudar muito Tem mais um monte de coisa Que você pode fazer Mas é melhor começar Com poucas coisas Gratidão Tenha gratidão Seja grato E Cause gratidão Também nas pessoas Seja grato Por tudo que te fazem De bom E faça coisas boas Para os outros Não tem nada melhor Do que você Colecionar Momentos de gratidão Nas pessoas Com você Aquele momento Em que vem Uma pessoa Te agradecer De coração Tudo que você fez Para ela Às vezes É uma coisa simples Às vezes É uma coisa complexa É É uma receita De felicidade também Agradeça Agradeça Por tudo de bom Que você tem E pelo que você Virá a ter também Mesmo que você Não tiver ainda Isso tem efeitos físicos No corpo No cérebro Na alma Vai te fazer bem Falar é fácil